Cabeça bem abraçada, eu gosto de fazer a pegada no ombro e o meu joelho direito, nesse caso, está colado no quadril dele. A minha outra mão envolve o quadril, pode ser utilizando a faixa ou o próprio kimono, e o meu cotovelo vai como se fosse ao solo. Para que serve essa pegada aqui? Em primeiro lugar, se ele quiser me empurrar para fugir o quadril para fora, eu abaixo e acompanho. Se ele quiser fazer o contrário, fugir o quadril para cá, eu estou dominando tanto o quadril dele com o meu joelho, quanto com a própria pegada aqui. Dá uma barrigada aí, por favor, Didão. Eu mantenho ele sempre próximo, coladinho. Beleza? Ok. Então, correto posicionamento 1, uma das formas corretas de fazer o posicionamento de 100 kg, é quando eu tenho esse tipo de domínio. Óbvio que a gente não precisa se apegar à questão da faixa, porque provavelmente ela já vai ter saído, mas você pode fazer tranquilamente na calça, abaixando o cotoneiro. Beleza. Então, ainda nessa linha de evoluir, de continuar o crescimento dentro do objetivo, eu vou passar aqui para a montada. Antes dela, eu preciso colocar o joelho na barriga. É uma posição que, do ponto de vista de competição, ela vai me dar mais pontos, ela vai continuar dominando o meu oponente, que vai preparar de forma correta para que eu faça a montada. Então, uma vez que eu estou aqui, como é que eu vou me preparar para ir para o joelho na barriga? Se eu fizer simplesmente daqui, eu estou desequilibrado porque minha perna está lá atrás. Então, eu vou, ao mesmo tempo que subir o meu joelho, eu quero ganhar esse cotovelo dele aqui, que está aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu pego o meu joelho esquerdo, nesse caso, e vou como se fosse dar uma joelhada lá no quadril dele, ó. Bum. Assim que eu dou essa joelhada, eu espalho o meu joelho pela costela dele e ganho essa pegada aqui do braço. Certo? Aqui eu já estou muito mais confortável para, agora sim, colar o meu joelho direito e vir arrastando, colocando sempre a minha pressão do ombro no queixo dele. Então, eu coloco essa pressão e subo o meu joelho até que minha canela esteja alinhada com o quadril dele. É muito comum a gente ver nesse momento o primeiro erro dessa posição. Qual é? Deixar o dedão no chão. A gente costuma deixar o dedão no chão quando a gente está mostrando a posição, para não ter que ficar forçando o colega que está mostrando a posição com a gente. Mas, em competição ou em treino, você não vai precisar fazer esse tipo de alívio. Então, você simplesmente cruza o joelho, aponta o teu joelho para baixo e o teu pé está sempre fora do chão. Lembrando que aqui, nesse momento, eu vou estar baixinho. Agora, eu começo a subir. Eu estou aqui baixinho, colando nele. Meu ombro lá no rosto dele incomodando. Nesse momento aqui, eu particularmente gosto, com essa mão esquerda que está me envolvendo o ombro, eu gosto de vir atrás da nuca dele. E faço minha mão de soco apontando para o chão, para que me dê base para fazer isso aqui agora. Vamos subir. Meu joelho continua apontando para baixo. Minha perna está aberta. Eu estou em base. Minha coluna está reta. Essa mão do jeito que está aqui agora, ela pode me ajudar a abrir a gola e já partir para o primeiro ataque, que pode ser daqui mesmo. Bom, posso voltar direto descendo. Ou a gente vai para a posição que eu gostaria que vocês fizessem agora. Como vocês vão reparar, meu pé está no chão, justamente para não ficar pressionando ele aqui a turma. Brabo, né? Está na brava. Qual a posição que eu queria aqui agora? O Rodrigo não vai ficar aqui com os dois ombros chapados no chão esperando que eu ataque. Ele vai querer, obviamente, se movimentar, porque essa posição para ele é desconfortável. A primeira coisa que ele vai fazer aqui, em regra, para tirar esse joelho da barriga, é empurrar o meu joelho. Perfeitamente. Eu quero exatamente isso aqui. No momento que ele for empurrar, eu quero que vocês, antes mesmo de estenderem o joelho, quando o joelho ainda está aqui, que automaticamente essa mão abrace atrás do cotovelo dele. Essa pegada é o que eu quero. Ao fazer essa pegada, eu envolvo o tríceps dele e trago o cotovelo dele para o alto, para mim. Havendo a possibilidade, daqui mesmo, eu posso fazer duas posições. Uma, eu passo a perna, acabo de envolver ele cá, e eu devagar. Um, envolvendo, abraçando os dois joelhos e fazendo esse armlock invertido. Ou eu posso ir para o armlock clássico, uma vez que eu estou aqui. Qual o ideal? De maneira didática, a gente costuma mostrar em etapas. Então, eu estou aqui, abracei, o que eu vou fazer? Empurrar a cabeça dele, passar, abraçar a perna e vir para o armlock. Certo? Os dois joelhos sempre juntos, o polegar dele para o alto, aplico a pressão. Essa é a maneira didática de se mostrar. Mas o que na prática a gente faz? Quando a gente está aqui, em posição, e a gente conseguiu essa pegada, isso aqui, na verdade, se dá de uma vez só. Então, daqui, eu trago para mim, e já venho de uma vez só. Beleza? Eu vou fazer uma vez só. Mais uma vez no começo. Posicionamento. Um pouquinho mais acelerado agora. Então, posicionamento. Um, envolvendo, cotovelo para baixo, mão de soco, trouxe mão de joelho, ganhei a pegada, subi. Ele empurrou contra a bunda, primeira. Na verdade, a primeira é o invertido, né? Que eu faço agora, então. De novo, estou aqui, ganhei. Mão de soco, subi. Consegui essa pegada. Passa a outra perna, envolvo. Caio com os dois joelhos juntinhos. Venho na articulação dele. Beleza?